Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo seu SBT. Estamos começando mais um Forno e Fogão. Quero aquele abraço gostoso para aqueles idosos que nos assistem também. Sempre com aquele carinho especial. Gente, tem uma receita rápida. Nesse programa de hoje ainda tem bolo de pote. Você não pode sair daqui hoje. Tenho um convidado especial, tá? E vou fazer para vocês uma carne frita rapidamente. Então você vai gostar da receita. É diferente. Carne frita, temperadinha, para você comer com arroz branco. Almoço rápido para você que tem pressa, tá? Essa é a dica de hoje para você. Eu vou fazer aí de uma capa de contrafilé. Olha, está bonito aqui, gente. Olha só. A capa do contrafilé. Vou fazer, você vai gostar. Anota os ingredientes da nossa capa de contrafilé. Para a nossa capa de contrafilé frita, você vai precisar de 1 kg de capa de contrafilé. Azeite de oliva a gosto, sal a gosto, uma cebola cortada em meias luas, meio pimentão vermelho, um ovo, uma colher de páprica picante, uma colher de chimichurri, uma colher de lemon paper, uma colher de shoyu, uma colher de amido de milho, já com água. Coloco a carne para dentro do bowl. É jogo rápido, viu, meu amigo? E minha amiga, é jogo bem rápido. Colocamos um ovo cru, isso mesmo que você está vendo. Já vamos dar aquela mexida, né? Misturar bem aqui. De lá, porque você está fazendo omelete de carne? A hora que tiver no jeito aqui para ir para a panela, você vai me falar. Bom, agora é só colocando os ingredientes, o lemon paper, pode colocar direto o chimichurri, a páprica, páprica você pode usar a picante, a defumada, como você quiser. Colocamos o sal, fica bom. Dá aquela mexida, a panela tem que estar aquecida já, tá gente? Já venho para cá, vou deixar a panela aquecendo, ela tem que estar bem quente para você trabalhar com a carne. Não tem mistério, gente, eu vou colocar as primeiras e vou continuar colocando a carne, panela bem aquecida. Vai colocando, vamos ser mais prático, gente. Ah, hora mais de lá, aê, panelinha chiando. Vou pôr para cá. Vamos colocar o pimentão. Vamos colocar a cebola. Você vê que é prato rápido e fica gostoso, hein, gente? Olha, posso te dizer que você vai ter um prato diferente. Colocado o shoyu, tem que misturar. Gente, não precisa fritar muito cebola e pimentão, eles têm que estar al dente, para ficar bonito aí no prato. Maisena e um pouco de água, uma colher. Mexe aqui, vamos deixar dar uma engrossadinha. Olha só, está no jeito, entenda bem. Eu não quero que você coloque, que você deixe cozinhar demais as coisas aqui dentro, a pimentão, tá? Estou desligando o fogo e já vou para a minha panela, não vou perder o tempo, olha só. Olha que prato interessante. Você já imaginou o sabor desse prato? Importante todos esses ingredientes que nós colocamos, tá? Olha só, vamos colocar uns pimentõezinhos aqui por cima, para dar um tchan. Vamos limpar aqui, que deu uma sujadinha, né? O brazanapo, ó. Está pronto o prato, minha amiga. Coloca-se dois limõezinhos aqui. Pode comer ele com limão ou com pimenta. Estou colocando uma pimentinha de moça e o nosso prato está pronto, está montado para você apreciar. Olha que prato interessante, rápido e gostoso, viu? Espremei um limãozinho para dar um toque final, tá? E já vou degustar. Viu que prato rápido e interessante para você fazer para a família? Está apressado? É esse prato aqui, refeição completa. A maciez dessa carne é uma carne barata, gente. O tempero, o lemon pepper, ele dá um sabor e você encontra com facilidade nos mercados. Lemon pepper, páprica picante e ao doce. Uma das duas, olha. Hum! 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 Legenda Adriana Zanotto